Fala, meus amigos do Pimba nos Esportes! Olha eu aqui de novo agora para trazer a lista dos melhores zagueiros centrais, os nossos xerifes dos 109 anos da Associação Atlética Internacional. Cada jogador escolhido vai ganhar a medalha do Grupo Arueira, ofertada pelo empresário Richinha Drago, filho do lendário Richard Drago. Então, por ordem alfabética, os melhores zagueiros da história da Inter são Alexandre Pimenta, 115 jogos, dois gols marcados, jogo de 1978 até 1981. O segundo, Beto Lima, meu querido amigo Beto Lima, 233 jogos e um gol de voleio contra o CSA. 1979 foi o primeiro ano do Beto Lima pela Inter, ele deixou o clube em 83 e tem mágoa por não ter sido o campeão paulista em 86, ele foi para o 15 de Piracicaba. O terceiro zagueiro é Balardinho, o polivalente Balardinho, muito querido pela torcida da Internacional, jogador da nova geração. O Balardinho, 133 jogos pelo Leão de 2016 a 2022. O filho do seu Fran Sérgio, Derem, 132 jogos pela Inter. O Derem jogou de 1960 a 1963. Edivaldo Garbuio, o Costinha, o moço de São Carlos, olha o Edivaldo. 113 jogos pela Inter, 6 gols, campeão brasileiro da Série B em 1988. Edivaldo jogou 88, 89, 90 e 91 pela Internacional. E quando eu postei que daríamos uma medalha aos melhores da Inter, ele escreveu embaixo, que linda medalha, uma vai ser sua, querido Edivaldo. Hélio Batista, como diria o nosso saudoso repórter Jota Fim. Hélio Batista, 117 jogos pela Inter, 7 gols. Jogo de 1992 a 2007. Foram três passagens de Hélio Batista pela Inter. Juarez, o zagueiro central, campeão de 86. Juarez, 42 jogos, um gol. O saudoso Juarez, que infelizmente morreu vítima de um acidente de moto. Lica, o xerifão de Araras. Lica, 188 jogos, 12 gols marcados. Jogou de 1990 a 2001. O polêmico Lica vai levar também a sua medalha de melhor zagueiro da Inter. A internacional, Oliveira, que fez o gol do acesso da Inter para a primeira divisão depois de um longo tempo, Deus Oliveira, como Marcelo Pilão chama ele. 35 jogos, 2 gols, 2019 e 2020. Vestiu um e honrou a camisa da veterana Grande Oliveira, que faz um lindo trabalho social na cidade de Leme. Silva, jogou 47 jogos pela Inter, de 1947 até 1955. E fechando a lista dos 11 melhores zagueiros, Zé Roberto, 109 jogos pelo Leão, de 1963 até 1967. Recapitulando então, os 11 melhores zagueiros da história da Inter. Alexandre Pimenta, Beto Lima, Balardim, Derem, Edivaldo, Hélio Batista, Juarez, Lica, Oliveira, Silva e Zé Roberto. Todos vão ganhar na medalhinha do Grupo Arueira. Amanhã eu volto, trazendo, obviamente, os melhores quartos zagueiros. Os camisas 4, bimba!